Gente, eu estou aqui pescando aqui, mas eu estou sem paciência, porque os peixes estão aqui, ó. Aí, quer ver, gente? Se tiver algum pescador profissional, explica como que eu tenho que fazer para pegar esses peixes aqui, ó. Eles estão tudo aqui, ó. É muito peixe, é muito... E os peixes até grandes, gente. Aí, ó. Aí, ó. Quer ver? Você vê? Eles sobem na flor da água lá, eles mexem aí. É eles, ó. Nadando bem aqui, pertinho aqui, ó. Olha lá, ó. Quer ver? Aí, gente, a gente está nadando aqui pertinho, ó. É muito, muito, gente, muito. Mas eu não pego, eu não pego, não sei o que acontece. Todo lugar que eu vou, eu não pego lá. Eles nada, todo lugar que eu vou, eu vejo os peixes em cima da água aqui no Araguaia. E todo mundo pega, eu não dou conta de pegar peixe, eu não sei pescar. Eu tento pescar, mas eu não dou conta. Olha aí. Tem muito cara aí que é profissional, quase que não saiu. Profissional, sabe pescar. Aí, ó. Aí, fala para a gente o que eu tenho. Aí, ó, está vendo? Fala para a gente como é que eu faço para pegar esse peixe aqui, ó, gente. Olha aí para vocês verem. Olha aí, ó. É muito. Aí. E esse está pertinho de mim aqui, ó. Bem pertinho, muito peixe mesmo. Você vê? Esse sobe bem em cima da água aqui, ó. Um tanto de peixe, venquias, nada aqui, tudo aqui, ó. E eu não pego. Aí, depois, é... Algum que é profissional aí, que explica para a gente o que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que fazer. Minha linha está aqui, ó. Minha linha está aqui. Minha vara está ali. Mas eu não pego. Que isso que eu tenho que usar para pegar esses peixes. Tá? Aí, ó. Olha lá, ó. Olha o tamanho daquele peixe. Olha lá, gente. Olha lá. Olha lá. Vocês viram? Olha lá. Olha lá o tamanho daquele peixe. Bate lá. Vocês viram? Vocês viram? Nossa. Mas aquele lá é peixe grande. Aquilo lá não quer pegar, não. Aquilo lá, eu sei lá. Eu tenho medo aqui também. Tem que ser peixe pequeno. Ok, gente? É verdade. Se eu vir um peixe grande no meu anzol, eu solto ali. Eu não pego. Porque grandão, não. Grandão tem medo. Aí. Aí. Ó. É isso aí, gente. Abraço a todo mundo aí. Ok? Aí, pois, curte meus vídeos aí. Dá uma adinha nos vídeos aí. Tá? Eu sou quase um pescador, hein? Quase. Deixa alguém me explicar certinho. que eu vou virar um pescador profissional. Ok? Abraço a todo mundo aí. Pelo menos eu estou só olhando a natureza. Esse é o Araguaia nosso. E todo mundo é convidado a conhecer a nossa cidade. Um abraço a todo mundo aí. Ok? Fica tomando com Deus.